Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim trazer um vídeozinho diferente, tá? Provavelmente vai ter aí outras partes desse vídeo, onde eu vou mostrar lançamentos de 2019 de perfumes, né, que me agradaram muito e que nem tanto, tá? Hoje eu vou trazer a primeira parte desse vídeo, começando com os perfumes que não me agradaram assim 100%, tá? Mas lembrando, gente, que pele é questão de, sabe, de sentença, de pH Pode ser que o perfume que eu possa mostrar aqui pra vocês possa ter te agradado bastante Então, assim, não julguem, né, não critiquem, é assim a minha opinião, como adiu na minha pele Então, assim, não leve totalmente, assim, em consideração 100% aquilo que eu disser, né? Porque às vezes o perfume na minha pele não ficou tão bem e na sua pode ter um desempenho bem melhor e bem surpreendente, tá? Então, assim, provavelmente eu vou trazer outros que me agradaram muito E assim, vira e vessa, tá? Eu selecionei aqui alguns, tá? Vou começar trazendo um aqui, que esse aqui já vou começar com a polêmica, né? Esse aqui, gente, já agradou muita gente Só que pra mim não foi aquela coisa assim, uau, que Coca-Cola toda, tá? É um perfume que foi lançado esse ano, de 2019 Tá acabando aí o ano, né? Então, até o final do ano aí eu quero estar trazendo o restante dessa série, desse vídeo E esse aqui, é... Muita gente vai falar que eu tô doida ou algo assim Mas, gente, infelizmente em mim não foi essas coisas todas, né? Que é o Faroe Rebel da Avon, tá? Essa fragrância eu fiquei muito curiosa Eu não adquiri ele assim que lançou, viu? Eu esperei um bom tempo, acho que já tinha quase uns 4, 5 meses que tinha lançado E eu adquiri ele, tá? E, gente, sinceramente, eu não achei isso tudo na minha pele Eu acho que tem várias fragrâncias que me proporcionam a mesma vibe, né? Depois eu vou até trazer pra vocês a outra parte, de um que lembra o outro E esse aqui não teve um desempenho tão bom assim na minha pele O cheiro não me encantou muito Mas é uma fragrância muito gostosa, né? Só que, tipo, entre ele, tipo, um ano a ciências da vida, né? Eu preferiria ter um ano a ciência, um exemplo Que tem quase a mesma vibe, bem mais marcante E fixa mais na minha pele Mas tem gente, e eu concordo plenamente Que há esse perfume delicioso Porque, gente, perfume, né? Dá sentença pra cada pele Na minha pele esse aqui não deu muito, tá? Não ficou aquela coisa uau Não surpreendeu tanto, tá bom? Outro também que eu trago pra vocês É esse aqui, que eu já até falei dele, né? Que é o Crisca Mania Nem vou falar muito dele Eu acho que é o último vídeo aí do canal Não foi essa Coca-Cola toda Não me surpreendeu Não gostei muito, tá? É um perfume delicioso, assim Pra quem gosta desse perfume É um perfume gourmand Com um toque, tipo, de bebida Da Marula, né? Bem gostoso mesmo Só que na minha pele não deu Só que esse aqui, fixe, projeta demais na minha pele Mas, gente, me dá muita dor de cabeça Eu tenho uma nota nele que não me adaptou, tá? Ele tá aqui na minha coleção Que eu quero sempre ter esse cheirinho assim, né? Vai que daqui, sei lá, algum tempo Minha pele se adapte a ele E assim a gente possa casar novamente, né? Mas é isso Crisca Mania Outro também que não me surpreendeu muito, gente Foi esse aqui, o da Jequitinho, da Shakira, tá? Esse aqui foi uma decepção Porque eu já senti essa fragrância Mas eu acho que não era esse aqui Era um colíquido rosadinho Na Riachuelo E eu simplesmente amei Então, assim, quando a Jequitinho Falou que ia trazer um perfume da Shakira Eu falei, meu Deus, tudo de bom, né? Fiz até o cadastro lá na Jequitinho Pra ter acesso aos produtos com preço mais barato E esse aqui foi uma decepção, gente É sério Ele é bem fresquinho e tal Mas esse aqui me decepcionou Por questão de preço Que veio muito salgado Eu acho salgado, tá? Os perfumes da Jequitinho Não são os preços muito acessíveis E pela performance mesmo Performance, assim, sabe? De, sei lá, de... De até body splash Que eu comprei com a metade do preço Eu não gostei Desses quesitos A fragrância é bem gostosa Mas se fosse um pouquinho mais marcante Fixasse mais E projetasse mais Valeria o preço, tá? O custo-benefício não é bom, viu, gente? Pelo menos na minha pele não deu certo Mas Tem gente que gosta de perfumes mais fresquinhos Ou algo assim, né? Te aconselho você a experimentar antes E o frasco é lindo, né? Olha só que fofo Mas não foi essa Coca-Cola toda, não, tá? Outro que eu trago pra vocês, gente É um que é bem recente, né? Lançamento aí da Natura E que, sinceramente, assim Eu não gostei muito Se eu tivesse tido oportunidade De sentir a amostrinha dele Eu tinha... Eu não tinha adquirido, né? Não foi muito a minha vibe Quando ele chegou Quando eu borrifei Eu até gostei um pouco dele na saída, tá? Mas depois que eu testei ele, assim, o dia todo Eu achei ele, assim, nossa Muito na vibe de vários perfumes iguais Eu não achei essa bola toda, não, tá bom? Que é o Luna Ruby Da Natura É um perfume, gente Com a saída deliciosa Mas depois ele fica comum, sabe? Fica um perfume comum Então Tem... A Natura tem vários perfumes maravilhosos Mas esse aqui eu achei que faltou Um pouquinho a mais, tá? Um pouquinho a mais O Luna Radiante mesmo Foi um espetáculo Que é um antes desse aqui, né? Mas esse aqui eu não curti muito, tá? Mas, gente Pode ser que na minha pele não deu certo, né? Então na sua Pode... Posso dar Mas o Luna Ruby Não me encantou muito, não, tá? Então, assim É um perfume que Quando acabar Eu não vou comprar outro, não Assim, sabe? E esse aqui acho que vai demorar Acabar Só sentir muita saudade Né? E o clima também não ajuda Pra usar esse perfume Ele é bem marcante e tal Só que Igual eu falei pra vocês Faltou aquele Q, sabe? Sabe aquele Q Que a gente ama? Então Faltou nesse aqui, tá? Outro também Que eu não curti Que é um que chegou semana Essa semana Não Semana Semana passada pra mim, tá? Esse aqui, gente Ele tem um cheiro muito bom E tudo e tal Só que, tipo assim Eu não curti Não foi aquela Coca-Cola toda, tá? Vocês sabem Que eu falo aqui Que é real pra vocês E é uma linha que eu amo Amo mesmo Não tem por que eu mentir pra vocês Todos os meus perfumes Eu adquiro com o meu próprio dinheiro, né? Então, assim Eu falo a verdade pra vocês É um perfume gostosinho É Só que eu também esperava Igual o Luna Ruby Que tivesse mais aquele Q Sabe? Aquele Q Nossa, tipo assim Uau Que perfume É o Glamo Diva, tá? Ele é um cheirinho, assim Bem gostoso da cereja Gostei muito Só que, gente Depois que você Tem a capacidade De lançar Um Glamo Tradicional Né? Um Glamo Na vida Eu acho que os flankers dele Tem que ser, assim A altura no mesmo nível, né? E assim Desses Glamo Gente, sinceramente O meu preferido até hoje É o Glamo tradicional Nenhum flanker Que veio depois do tradicional Me agradou muito, tá? E esse aqui Como ele é recente Então ele vai pagar O pato pelos outros Como o Judge Chime Também não me agradou Sabe? Fixação e projeção Sim Muito ruim na minha pele Pelo preço Eu não tenho o Black O Secret Black, né? Eu não tenho esse Que eu quero adquirir Tem o Miridia também Mas esse Diva aqui Pelo nome, né, gente? Olha o frasco Como é lindo Vocês pensam Meu Deus Vai ser o perfume E assim Ele é gostoso É muito gostoso É frutalzinho gostoso É refrescante É Só que, gente Quando você fala assim Um perfume Glamo Diva Você espera muito, né? Eu acho que a gente Eu acho que eu fui com muito Seja ao pote E Aquele que eu não fui Com muita Seja ao pote Que foi o Linda Felicidade Foi o que me encantou Que foi o que tá sendo Assim um xodozinho, tá? E a minha irmã Amor Conta a historinha pra vocês, né? Que ela veio aqui em casa E usou o Linda Felicidade E hoje, gente Hoje, né? Que eu tô gravando esse vídeo Ela chegou aqui e falou Mas cadê aquele perfume gostosinho? Passou de novo Linda Felicidade E esse aqui Eu botei ela pra sentir Ela falou que não achou Essas coisas todas não, tá? E eu também, gente Eu falo a verdade pra vocês Então, assim Vá na loja O Boticário O Boticário é bom que tem isso Tem mais lojas acessíveis Sinta o perfume Não compre no escuro, tá? Não aconselho a comprar Esse perfume no escuro E até mesmo Linda Felicidade Se você não gosta de perfumes Naquela vibe Não compre, tá bom? Sinta primeiro Peça uma mostrinha Pra sua revendedora Porque, gente Nosso dinheirinho é suado Suado mesmo Esse aqui hoje É gostoso É gostosíssimo, tá? Não posso falar Que a fragrância não é gostosa É sim Vou ser sincera pra vocês Mas eu esperava um que mais Eu acho que é por causa disso Eu acho que é pelo nome Que ele carrega, né? Glamour Essa linha Glamour E também porque ele veio falando Que era um perfume divo E tal Pá, pá, pá E, gente É bem comum Tá? Perfumes que não tem esse Esse nome todo Esse flunker todo, né? É bem mais esplendoso Tá bom? E por fim Outro também que eu não curti Foi uma decepção, gente Nossa Esse aqui foi decepção mesmo Porque ele me enganou direitinho Eu senti ele Na revista Na mostrinha Eu falei Eu preciso desse perfume Preciso desse perfume Preciso desse perfume Gente Nossa Quando chegou Foi um balde de água fria Que, sinceramente Olha Eu fiquei muito chateada É o essencial estilo É... Da Natura Meu Deus Nossa, gente É sério Um preço desse, né? Porque não É uma linha cara A linha essencial É uma linha cara É... É uma linha, né? Top, né? Eu acho que é a linha premium Assim De perfumes da Natura E esse perfume Eu não gostei dele Eu não curti Fixação, gente Body Splash Por exemplo O... Amor no ar Da vida Né? Que eu posso falar Fixa mais Que esse perfume Na minha pele Sinceramente Eu... É sério Esse aqui Foi decepção Porque eu falei Não, quando chegar Vai ser só amor E não foi, né? Um que eu também Tô com medo Que eu ganhei uma mostrinha É o essencial supleme, né? Que vai ser lançado agora E, gente Pela mostrinha Amor, grudou E tudo e tal Eu tô até com medo De adquirir Eu espero que não seja Essa decepção toda, tá? Mas mesmo assim Eu quero Vamos dar esse tiro, né? Vamos ver se dá certo Porque é uma fragrância deliciosa Esse... O que tá vindo agora O supleme Mas o estilo Eu não gostei não, tá? Tem uma saída cítrica Até gostosinha e tudo Mas some na pele, gente Some, né? Some Então, assim É... Se eu pudesse Esse aqui Eu não compraria novamente mesmo, não Tá? Tem uns aqui Por exemplo Que eu compraria Novamente Um exemplo O Shakira Se viesse numa promoção Com preço mais acessível Compraria Mesmo não gostando muito O que eu não gostei dele, gente Foi o curso-benefício E a performance Mas a promoção a gente até compra Né? O Glamour Diva Compraria Me agrada, né? Mas não curti muito Agora, esse é o estilo Não gostei muito não, tá? A gente quer sincero Espero que o irmãozinho dele Seja... Melhor, né? É isso que desejamos Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixem nos comentários Quais foram os perfumes Que vocês se decepcionaram Esse ano, tá bom? Depois eu vou trazendo Um pouco a sequência Dessa, entre aspas, sériezinha, né? Que eu quero estar fazendo Até o final do ano, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima